Olá, estamos de volta com o programa Língua Urbana e hoje falando sobre formas verbais. É, verbos, verbos, não é? E a gente tem uma frase aqui que eu trouxe para a gente analisar. A carne contém proteínas. E aí? A carne contém proteínas. A frase está do ponto de vista da língua falada, está correta? Correta. Não tem problema nenhum, está correta? Beleza. Mas do jeito que eu escrevi, prestem atenção que eu deixei a palavra contém em vermelho. Qual é o problema gramatical com ela? Para situações mais monitoradas de uso, do dia a dia do trabalho. Qual é o problema? Para os verbos ter e vir, a gente precisa observar o quê? O singular termina em em com acento agudo. Olha aí. E para o plural, o em termina com acento o quê? Circunflexo. Olha aí, tem essa diferença para os verbos ter e vir. Então, como que eu preciso escrever? O que eu preciso preferir na minha língua escrita, aquela da situação mais monitorada? A carne contém proteínas. O verbo, na língua escrita, como que ele tem que ser escrito? Com acento agudo. Contém, tem que estar com acento agudo. Por quê? A carne é singular. É uma situação singular. Não tem plural aí. É a carne. Então, o verbo contém, leva acento agudo. Já para a situação, os homens mantêm esperanças, os homens mantêm esperança, os homens é plural. E aí, como que eu tenho que escrever o contém? Com acento o quê? Circunflexo. Então, para os verbos ter e vir, só, para recapitular, o singular termina em em e você coloca o acento agudo. Para as situações que é o plural, você coloca o acento circunflexo em em. Então, fica essa dica. Isso na língua escrita, no dia a dia, situação monitorada, a gente tem que prestar atenção. Porque as pessoas, geralmente, nem colocam acento algum na frase. E isso, numa situação de redação, numa situação que você manda e-mail para o teu chefe. Olha, vamos prestar atenção. Por quê? A nossa comunicação escrita, ela diz um pouquinho da gente. Se a gente tem um cuidado aí, se não tem. Isso, por exemplo, se você escreve isso num letreiro, você vai utilizar o verbo, esse tipo de verbo. E num letreiro, esquece o acento ou coloca o acento errado. Era preciso colocar o acento circunflexo, coloca o agudo. É complicado. Então, presta atenção nessa dica aí e guarda isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho